Olá, boa noite. Estamos começando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre o Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo e a TV Câmara, canal 16. Educação e Debate fala sobre assuntos relativos à nossa sociedade, também à educação, mas nos últimos tempos temos falado sobre questões que dizem respeito às questões sociais, ao que está acontecendo no dia a dia. E na noite de hoje vamos falar um pouquinho sobre o panorama atual político do Brasil. Esse panorama que tem nos preocupado, nós como educadores, e creio que tem preocupado a todos que acompanham mais atentamente. E para falar sobre isso, nós temos um convidado muito especial, o Vinícius Halber de Souza. O Vinícius é professor de Sociologia e Ciência Política da UPF e está nos dando o prazer hoje de vir até o nosso estúdio e conversar um pouquinho sobre esse tema tão emblemático. Então, Vinícius, boa noite e mais uma vez obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa noite e obrigado, Eduardo, por receber aqui também para falar sobre esse tema tão importante, que, óbvio, envolve profundamente a questão da educação. Sem dúvida. E vamos começar já, a gente estava conversando antes, preocupado sempre com a primeira pergunta, e ela, de fato, é uma pergunta difícil de ser respondida. Você fazia uma análise do momento atual. Mas como é que tu vê hoje, Vinícius, essa questão do momento atual pelo qual o Brasil passa? A questão política em especial. É, não tem nenhum segredo nisso, né, de que nós vivemos um momento de crise, não só uma crise política, né, uma crise que vai além da crise política. A gente está vivendo uma crise política, uma crise econômica, uma crise social. E eu acho que o principal elemento que tem feito com que essa crise tenha uma ressonância tão grande e que é o mais preocupante com relação a essa crise é a perda, de certa forma, e a relativização dos valores democráticos. Eu acho que esse é o principal ponto que está em questão hoje em dia. Nós tivemos... não estou fazendo uma defesa de que o Estado de Direito esteja em crise, porque a gente sabe que aqui no Brasil ele sempre esteve em crise, né, dependendo da classe social que tu ocupa, enfim, da tua posição social. Mas nós estamos vivendo um momento em crise de legitimidade da política e legitimidade, inclusive, dos valores democráticos mais básicos, né, inclusive direitos individuais, direitos coletivos e assim por diante. Pois é, Vinícius, a gente tem percebido nessa tua fala, tu entra numa questão que eu acho que ela é de suma importância. A questão da democracia. Nós temos uma democracia muito jovem, né, nós temos de período democrático e estamos vivendo aí questão de vinte e poucos anos. Na tua opinião, qual é que vai ser a consequência para a democracia? Toda essa problemática, as coisas como elas estão andando, como é que vai resultar em termos de democracia para o nosso país? Bom, em termos institucionais, a gente já está passando por um momento crítico, né, que é um momento de impeachment, alguns nomeiam como golpe. Eu não estou muito interessado em conceituar isso nesse momento, até não é o momento para fazer essa conceituação, porque está em processo, né. Mas vai afetar muito, não só do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista social. Vamos pensar nos professores, né, que a gente está falando aqui especialmente para os professores. A gente está vendo propostas, por exemplo, né, que estão rolando no Legislativo de cercear, de certa forma, a atuação dos professores. De não poder, por exemplo, falar sobre política em sala de aula, dos debates com relação à questão de gênero, por exemplo, que têm sido cerceados também, né. Tu está te referindo a projetos que existem na Câmara dos Deputados, onde dizem que a questão política não pode ser tratada dentro da sala de aula, é isso? Exato. E além de todas as outras questões, como eu falei, a questão de gênero também é uma questão bem complicada, a gente pode ter um retrocesso na discussão sobre as relações étnico-raciais na sala de aula, de culturas indígenas, afro-brasileiras, né, então o momento não é só de perigo com relação à democracia num sentido abstrato, institucional, né, que às vezes fica tão distante da gente que é a questão dos legisladores, do poder executivo, enfim. Mas na prática, né? Na prática, no dia a dia, né, no cultivo. No dia a dia você não poder tratar de assuntos que são do dia a dia, né? E a gente até havia conversado sobre isso um pouquinho antes, né, das agressões, por exemplo, que têm ocorrido com relação a figuras públicas, com relação a esses dias eu vi uma pessoa que estava de vermelho na rua, né, sendo agredida no meio dessas manifestações, sendo xingada, né, ou eu conheço um professor lá na URGS, né, lá em Porto Alegre, que foi agredido na rua, né, Então, não só professores, né, o foco aqui é professor, mas muita gente está vivendo de certa forma esse cerceamento nas suas liberdades individuais, se manifestar, de poder circular, né? E pela única razão de você ter um posicionamento, seja qual for, né, vão ser coerentes, seja qual for o lado, tu tens o direito de ter o teu posicionamento, né, tu tens o direito de expressar o teu posicionamento. Eu quero te perguntar uma coisa, tu entraste no campo da questão do impeachment, eu sei que tu não quer, num momento, fazer essa conceituação, mas eu não posso deixar de te perguntar o seguinte, o impeachment, ele faz parte do jogo democrático, ele é previsto na Constituição, ele está previsto na lei, ou seja, é parte, sim, da democracia um presidente sofrer um processo de impeachment. Em específico, nesse processo de impeachment, você vê na tua condição de sociólogo, você vê que há, de fato, razões para que haja o pedido de impeachment ou isso aí não passa de uma desculpa? Como é que tu está encarando, pelo menos, essa questão do instrumento democrático que é o impeachment? Claro. Isso, óbvio, vai depender do desenrolar, né, para a gente conseguir definir exatamente se trata mesmo de um golpe ou não, porque ainda está no processo, mas o que se vê é que o impeachment, ele tem uma função social, que é de retirar aqueles governantes que tenham cometido algum crime de alguma forma. Óbvio, as pedaladas fiscais têm sido um motivo oficial pelo qual o impeachment está ocorrendo, né, o processo de impeachment está rolando por causa das pedaladas fiscais, que, enfim, tem a ver com uma questão orçamentária que eu acho que não cabe a gente também entrar tão profundamente, porque isso é apenas a desculpa, né, a gente sabe que isso é a fachada, porque, na verdade, o que a gente está vendo, esse processo de impeachment, ele tem muito mais a ver com um grupo político e um grupo social que está, de certa forma, se sentindo pouco representado pela democracia, que está afastado do poder há muito tempo e que achou um jeito, né, na verdade, de poder assumir o poder efetivamente uma vez que nas urnas não foi possível, né, isso é bom deixar bem claro, né, a questão das pedaladas fiscais e secundárias, se fosse uma questão realmente importante, a gente teria uma mobilização muito maior com relação a isso, nos governos estaduais, por exemplo. Inclusive com reflexo nos governadores e prefeitos, né. Com certeza, né, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, nós passamos por esse tipo de processo, em outros presidentes também já passaram por esse tipo de processo, de efetivamente fazer essas pedaladas fiscais, né, mas esse não é o motivo real do impeachment, né, a gente sabe muito bem disso, sabe que se trata de uma troca de poder por vias que vão além das urnas, né. Na tua concepção, então, trata-se hoje de uma disputa de poder. Exato. Nós estamos, o Brasil vive hoje uma disputa de poder entre um grupo que está no poder, não sei se é isso que eu estou entendendo, e um grupo, como você disse, está afastado e pela via da eleição até agora não conseguiu o resultado, né. O que houve aqui é que aqui no Brasil nós temos um sistema, por exemplo, de que há um setor, há um poder executivo, o presidente, que se elege com a maioria de votos, né, tem que ter 50% no primeiro ou no segundo turno para conseguir se eleger, e um sistema legislativo de votos proporcionais, né. O que acontece é que o PT ganhou a eleição no executivo, teve a maioria da população votando nele e elegeu o presidente, mas não conseguiu uma representatividade na Câmara. No legislativo. No legislativo, né. Então, o que acontece, esse legislativo, ele está procurando, de certa forma, assumir também o poder executivo, né. Por uma manobra ali, óbvio, tinha um vice-presidente que foi eleito junto, né, mas de certa forma eles estão, o grupo político que, enfim, até o próprio Temer disse que se sentia escanteado durante o governo Dilma, né, está procurando usar essas manobras para efetivamente ocupar o poder máximo no Brasil. Mas aí nós temos algumas questões, né, que eu acho que são importantes. Primeiro, e me perdoe se eu fizer essa análise incorretamente, o PT, em 2001, quando assumiu o poder, ele fez uma aliança justamente com esses partidos que hoje ele acusa de traidores. ele fez uma aliança muito grande, principalmente com o maior partido hoje no Brasil, que é o PMDB, e que durante esses 13 anos deu sustentação ao governo no legislativo, não é mesmo? A mesma história, a mesma lógica vale para o Temer. Temer dizia que ele não se sente contemplado, ou o PMDB não se sente contemplado, mas só agora, também, depois de 13 anos. Então, nós temos dois discursos um tanto quanto estranhos no sentido de que conviveram por muito tempo juntos e parece que agora, por alguma razão, houve essa separação. No caso do PT, onde é que foi, na tua opinião, que ele errou? Porque ele deve ter errado, senão não estaria na situação que está. Onde é que foi o erro, Vinícius? Assim, só voltando um pouquinho na história, né, na verdade, o PT, quando ele se elegeu, não tinha um apoio do PMDB, né, ele se aliou o PL a outros pequenos partidos, né, e como falado, para, por exemplo, aprovar um projeto de lei, o presidente de um projeto, ele tem que passar pelo Congresso, pelo Senado, enfim, tem que ter a maioria também nessas instâncias. O PT sozinho nunca teve essa maioria, né, e o que ele fez? Durante o primeiro governo ali, Lula, houve o chamado caso Mensalão. O PT se uniu ao PL e a outros partidos pequenos, muitas vezes comprou, né, a gente sabe, através de recursos de Caixa 2, o voto desses partidos menores para poder aprovar os seus projetos de lei. Quando esse escândalo do Mensalão apareceu, o PT precisava suprir esse vazio deixado por esses partidos, né, que não era mais possível conseguir essas alianças através, simplesmente, da compra de votos ali e a propina, né. Então, se aliou o PMDB estrategicamente, né, para conseguir compor a maioria na Câmara e após os partidos. E ter uma sustentação política na Câmara. Exato. Mas, na tua opinião, o erro esteve aí, né, foi aí nesse momento? Assim, não é que seja um erro, né, a gente está vendo agora que o quão impossível, na verdade, é manter-se um governo sem fazer essas alianças estratégicas, né. Óbvio, o erro clássico do PT foi entrar nos esquemas de corrupção, né, a gente não tem dúvida com relação a isso. Do ponto de vista estratégico, ter, de certa forma, deixado o PMDB de lado foi um erro também, mas trata-se de um processo de desgaste também que o partido vem enfrentando, né, com uma campanha, a gente sabe, dos grandes meios de comunicação, batendo diretamente no PT, sempre... E o próprio desgaste do poder, né? É o próprio desgaste do poder, muito tempo no poder, né. Então, aquelas alianças que estão consolidadas no primeiro momento, elas vão se enfraquecendo, né, e o PMDB tem um poder muito grande, né, então ele não necessita do PT, digamos assim, com, neste momento, com tanto vigor, né. Tá, mas aí, vamos entrar nessa questão, ele não precisa de fato hoje do PT, não precisa mais, mas em assumir um governo transitório, que é o que parece que vai acontecer, ele vai precisar de outros, e esse precisar ainda vai estar regido sobre a lógica da compra do teu apoio. Tu acha que o Temer e o PMDB vai conseguir governar por dois anos sem ter que também estar comprando apoio através de propina e de todo esse esquema? Olha, assim, não tem como afirmar, né, mas a gente sabe, conhecendo o sistema político brasileiro, que essas alianças que já foram feitas agora, como, por exemplo, o PSB, aqui, que, né, a gente tem uma força bastante grande aqui na região, ou mesmo o PP, não foram alianças simplesmente ideológicas, né, teve provavelmente outros tipos de incentivo que ainda aparecerão algum dia aí, pra haver essa aliança, né, o PSB nunca foi ideologicamente aliado do PMDB, por exemplo, né, a gente sabe também que o PMDB se alia bastante com o PSDB nesse momento, né, pra montar toda essa força que ele tem hoje, por exemplo, no Senado, né, eu vi hoje até o PMDB, o PSDB do Rio Grande do Sul, no Twitter, né, eles comentando que a bancada toda, né, está a favor do impeachment, né, e tem um poder muito grande também, o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do PSDB, também aparece aí o tempo todo, né, então, óbvio, já está sendo feita essas alianças, né, o teor dessas alianças é o que preocupa mesmo, né, porque não se trata de alianças ideológicas, não se trata na crença realmente simples e pura da corrupção por parte, por exemplo, da presidente, ou de que o PT tem sido, tem feito um mau governo, né, puramente pro país, né, não temos... Questão é outra. Temos outras questões que têm a ver com favores, a gente sabe que o Eduardo Cunha, ele detém um poder muito grande sobre, principalmente, os pequenos partidos, alianças pra um próximo governo e assim por diante, né. A gente vai fazer, Vinícius, um breve intervalo e daí na volta a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre essa questão dessas alianças e tu vai também falar um pouquinho do teu livro, né, tu tens um livro muito interessante, então a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho com mais atração de qualidade. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate, na noite de hoje falando sobre a questão da conjuntura nacional do problema político atual pelo qual o Brasil passa e temos como convidado o professor Vinícius Halber de Souza, que é sociólogo e professor de Ciência Política aqui da UPF. E nós estávamos conversando no primeiro bloco, Rodrigo, sobre... Fizemos uma avaliação, na verdade, né, do panorama atual e eu acho que agora a gente poderia conversar um pouquinho sobre alguns detalhes que a gente viu, principalmente naquele dia histórico, naquele domingo histórico da votação do impeachment na Câmara Federal. Então nós, eu acho que a população inteira, o Brasil inteiro ficou perplexo do que nós mesmos colocamos lá, né, porque eles não estão lá, não caíram lá de paraquedas, né, alguém colocou isso, alguém, infelizmente ou felizmente fomos nós e nós tivemos várias falas lá, né, pessoas exaltando, oferecendo a Deus, a família, aos amigos, aos maçons, mas nós tivemos um discurso lá que parece que preocupou bastante, que foi do deputado Jair Messias Bolsonaro, que ele fez uma exaltação não só à Revolução de 64, que até aí seria algo até compreensível, porque, né, de fato, o fato existiu, mas ele direcionou, fez uma exaltação a um torturador, reconhecido torturador e o único condenado como torturador, né, parece que é isso, e esse torturador estava diretamente ligado à figura da presidente Dilma. E parece que isso não pegou muito bem. Como é que tu viu essa declaração e como é que tu vê essa questão desse discurso mais, com uma característica mais contundente, com teor de um pouco de ódio nessa fala? É, de uma perspectiva mais geral, digamos assim, dos discursos, né, virou motivo de chacota internacional, né, eu estava lendo até no The Economist, né, eles com a seleção das melhores frases, né, para minha mãe, para minha tia, enfim, por cada coisa mais bizarra que tinha, né, mas chamou mesmo a atenção essa declaração do Bolsonaro e teve toda uma polêmica subsequente com a questão do cuspe lá, do... Do Jean Willis. Do Jean Willis, né, mas assim, óbvio, incentiva muito esse discurso de ódio, ele é muito perigoso, né, porque é um discurso que incita a violência, de certa forma, né, por mais que ele tenha falado de uma figura que é abertamente conhecida como torturadora durante a ditadura militar, que, né, já tem muitos, muitos e muitos relatos dos absurdos, né, feitos na tortura, principalmente pelo Ustra, né, mas assim, o perigo de reacender esse tipo de coisa, ainda mais nesse momento de fragilidade dos valores democráticos, né, a gente já sabe que agora há pouco tempo foi provado, foi... caiu, né, a questão da presunção da inocência das pessoas, né, ou seja, não tem que tramitar em julgado lá pra pessoa poder ser presa, né, isso já é uma... uma... digamos assim, um perigo pra essa questão dos direitos individuais, por exemplo, né, tô falando de... do ponto de vista mesmo liberal, né, dos direitos individuais liberais, né, então a gente tá vendo um retorno conservador bastante grande. E quando a gente vê casos de violência na rua, casos de violência contra o professor, não são coisas que estão desconexas desse tipo de discurso, né? É, nós tivemos agora, hoje, o nosso programa, ele vai ao ar agora nessa semana do dia 20 e poucos, mas sexta passada nós tivemos um evento, né, onde um conhecido ator da TV Globo teve um enfrentamento num restaurante com um cidadão, né, e a sua esposa. E a gente viu pelas redes sociais, todo mundo pôde acompanhar. Como é que tu vê aí? Tu acha que aquilo ali é reflexo da fala do Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro, ele influencia as pessoas nesse ponto de criar um clima de ódio e de discurso mais forte, mais violento com relação a outras pessoas? Claro que sim, né, porque a gente sabe que nem todo mundo que tá de um lado e de outro vão ser inimigos, vão brigar fisicamente ou coisas do gênero, né, são algumas pessoas que são mais suscetíveis, muitas vezes não tem nem consciência desse grau de correlação do discurso do Bolsonaro com essas atitudes do dia a dia. E até mesmo a reação do ator, né, foi uma coisa que chamou a atenção, né, que gerou um debate bem importante. O que fazer diante desse tipo de agressão, né, reagir ou não? Os judeus, por exemplo, durante o holocausto não reagiram, né, nós tivemos as consequências que teve, mas também a gente não pode incentivar uma reação violenta, né, por parte, ainda que tenha sido mais simbólica essa violência do que física, né. Por exemplo, vamos pensar nos professores, né, os professores são agredidos todos os dias, né, e nós temos é que criar mecanismos coletivos pra trabalhar melhor essa questão da agressão, né, trabalhar no nível individual de simplesmente refutar, brigar, não é uma coisa muito legal. Eu vi um vídeo nesses tempos num cidadão que teria tirado uma cerveja numa mulher com uma camisa vermelha dentro de um bar, que houve daí uma mobilização coletiva pro cara pedir desculpas, né. Eu acho que esse tipo de atitude, ela é mais democrática, ela trabalha muito mais com os valores que uma sociedade cosmopolita tem que ter. Esse discurso do ódio, né, ele é perigoso tanto de um lado quanto de outro, né. E, Rodrigo, me diga uma coisa assim. Vinícius, perdão. Vinícius, tu como sociólogo, tu não vê alguma culpa por parte da escola e da educação no sentido de que até hoje nós, nos bancos escolares, incentivamos o eu, o individualismo, eu tenho que vencer, eu tenho que conseguir, ao invés do pensamento coletivo. E eu não tô fazendo nenhuma apologia a nenhum sistema, né, uma ideologia coletiva, não tô falando de comunismo, socialismo, nada disso. Tô falando da questão do ser humano pensar no ser humano que está do seu lado, ao invés de pensar somente no seu umbigo, no seu pequeno universo. Tu não acha que a escola errou nesse sentido ou tem errado nesse sentido? É, nós vivemos uma sociedade, né. Então, falar, pensar pra além do ego é necessário. Não importa se tu defende uma ideologia comunista, se tu defende uma ideologia anarquista, se tu defende um capitalismo, né, porque o sistema é um sistema que, social, né, de um modo geral, é que a gente precisa viver colaborando um com o outro em cooperação. O sistema educacional, ele tem grande culpa nisso, né, porque ele individualiza as pessoas, a forma de avaliação que a gente trabalha geralmente é individual, mas isso, óbvio, não é culpa somente dos professores, né. É, tem a ver com a demanda, às vezes, né. A própria organização da nossa sociedade, né. Claro, e da própria sala de aula, né. Muitas vezes nós temos, por exemplo, que acompanhar 40, 50 alunos numa sala de aula, tu tem que criar um mecanismo burocrático pra avaliação individual, né, pra conseguir lidar com esse tipo de demanda e acentua cada vez mais esse individualismo. Mas não é uma culpa do indivíduo, né, do professor enquanto indivíduo. É, de certa forma, também um projeto de sociedade que foi implementado em políticas públicas na área da educação e que tá tendo esse reflexo, né. O individualismo exacerbado, também muito óbvio, a gente pode falar sobre isso, pautado pela questão da mídia, né, que exalta muito essa questão do eu, do indivíduo, do ego, as redes sociais também, né. Ego-centradas, né, as pessoas compartilham seu dia-a-dia, tiram fotos de si mesma, né. Tem um potencial óbvio de mobilização produtiva, mas não tem sido utilizado muito bem nesse sentido. A mídia, ela, tu acha que nesse processo todo, ela teve papel decisivo ou ela foi secundária? É bom lembrar que essa, essa, a sessão, essa histórica, ela foi transmitida num domingo, né, onde todos estão em casa, pra que todos assistissem, né. Essa foi a ideia do inicial. Até o futebol de domingo foi adiado. Foi adiado, né, foi antecipada a rodada do internacional, né. Foi antecipada. Foi antecipada porque havia um, essa perspectiva do domingo se apresentando. Como é que tu vê essa função da mídia? Ela tá sendo isenta? Nós vamos ter algum dia uma mídia isenta, na tua opinião? Como é que funciona isso? É bom a gente falar aqui, né. Temos a Rede Globo aqui no Brasil que tem uma audiência espetacular, né. Ela tem uma audiência que não se compara, por exemplo, todos os dias tem mais gente vendo a televisão, a Rede Globo, do que num dia excepcional nos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas veem o Super Bowl, né, que é o grande dia da audiência. A Globo tem isso num dia, né, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, né. Então tem um poder muito grande. E o que a gente viu é que esse poder, ele se exerce de maneira muito forte, muito brutal, né. Eu até tô falando, comentando assim, não coloquei na forma de artigo ainda, mas que a gente tá vivendo um momento meio de big brotherização da nossa política, né. Ou seja, a gente tá começando a ver a política, de certa forma, a população em geral como se fosse o big brother, né. Alguma coisa assim, ainda mais esse processo de impeachment, né. Como é que é o big brother? As pessoas estão lá, tem óbvio uma edição toda sobre o que tá ocorrendo, né. Ou seja, tem certas preferências por certos candidatos que tem o perfil mais carismático e assim por diante. Então, óbvio, o Bonner, Bonner não, desculpa, o Bial, né. E a televisão fazem toda uma edição com relação a isso, né, com relação aos candidatos pra melhorar a imagem deles. E no final a população vai, aquela que não tá gostando, elimina. E tu acha que isso tá indo pra política? Claro, nós estamos vivendo isso, né. Uma transmissão ao vivo, né, do jeito que foi feita, com toda uma espetacularização da política, algo que poderia ter um reflexo positivo, né, na democracia da gente divulgar as ideias, divulgar a atuação dos parlamentares. Então, deixa eu te perguntar, senhor, se nós não tivéssemos a Rede Globo, a revista Veja, esse processo de impeachment teria acontecido? Olha, não digo assim, não tivéssemos, né. Se nós tivéssemos um equilíbrio maior de poder dentro da mídia, seria uma coisa diferente, né. Se a gente tivesse outras emissoras... É possível, né, em outras... A imprensa livre é possível, né? Não livre, né, não totalmente livre. A gente sabe que é complicado, é uma das condições fundamentais de um regime democrático ter um pluralismo nos seus meios de comunicação, de visões, né. E a gente não tem aqui, infelizmente. A gente tem uma visão dominadora, né, tanto que a gente, às vezes, entra de um site pra outro de notícias, são as mesmas notícias, né. Então, a gente tem um problema bem grave na democratização da... Não que seja uma coisa fácil de se fazer, né, ainda mais em um contexto brasileiro aqui, porém, não é uma coisa impossível. Em outras sociedades existe uma... Outros países têm esse equilíbrio, né. Exato, sim. Seria outra coisa, né, as pessoas poderem ter acesso a maior fonte de informação, né, poder acompanhar uma programação de qualidade. Não que não tenhamos algumas opções, mas não tem o mesmo poder. Mas agora, também, em contrapartida, nós temos uma outra situação que é um pouquinho diferente, por exemplo, do processo da época do Collor. Na época do Collor, as notícias vinham tão somente através da televisão. Hoje, nós temos as redes sociais e nessas redes sociais, ela meio que democratizou a informação. Ou seja, tu encontra a informação pra qualquer lado. Tu acha que a rede social, ela foi importante nesse processo aí? Ela tem uma importância bastante grande, né, no sentido de podermos acessar a informação. O problema é que a própria natureza da rede social, como, por exemplo, o Facebook, direciona já as nossas preferências, né. Tem um algoritmo que calcula as nossas preferências de acordo com as nossas curtidas, de acordo com as nossas interações e direciona aquelas informações que a gente tem preferência, né. Então, acaba gerando, de certa forma, também uma bolha, digamos assim, de conhecimento em que aquelas informações que nós não estamos tão propícios a curtir, né, elas vão sumindo das nossas redes sociais. Então, ela tem um potencial muito grande, mas pra quem procura informação, né, pra quem procura diversidade de informação, pra quem não deleta seus amigos, por exemplo, porque estão com outra posição política e assim por diante, daí ela tem essa função. Esse foi um período que muitas amizades foram desfeitas, né. Exato, e a gente tá vendo isso, as pessoas fazendo campanha, né, se você gosta desse cidadão, me delete. Não, não delete, não, porque aí nós estamos desvirtuando esse sentido, justamente, né, da rede social de trazer essa informação plural pra gente, né. Me diga uma coisa, quinta agora tem um debate muito importante, né, na quinta, dia 28, né. Exato, vamos estar trazendo o professor Juremir Machado da Silva, né, que é doutor em sociologia, jornalista também, né, pra falar sobre a questão da mídia nesse contexto político, qual que é o papel da mídia, né. Vai ser na UPF, no Auditório da FEAC, ele é a partir de 19 e 20, um debate muito interessante com um professor que é especialista no assunto e que tem uma importância bastante grande, né. Então, vai ser um debate bem interessante pra comunidade, e isso é um debate pra comunidade acadêmica em geral, né. Eu não sei se o programa vai ir ao ar a tempo de ouvir esse convite, mas, em todo caso, fica o convite, né, pra toda a comunidade. Me fala um pouquinho do teu livro. Eu sei que tu tem um livro onde fala sobre essas questões, me fala um pouquinho sobre ele. Pois é, nós estamos, eu e uns colegas da UPF da área de Ciências Sociais, junto com o professor Fábio Hockenbach, do Jornalismo, nós estamos lançando um livro em Porto Alegre, que será no sábado, dia 30, né, sobre política, né. Na verdade, a gente faz uma relação entre a teoria política clássica, em certos autores, com um seriado que é muito popular no momento, hoje em dia, que é o House of Cards, né. Tanto que muitos até brincam que aqui no Brasil nós estamos vivendo o House of Cunha, né. O House of Cunha, por quê? Porque esse personagem, digamos assim, o personagem principal dessa série, né, que é o Frank Underwood, ele tem um estilo de manipular, digamos assim, por debaixo dos panos, né, através da influência política, de favores, de uma maneira bem, que a gente estava discutindo, maquiavélica, né, pra atender os seus interesses, né. Faz o espaço público... Então, faz uma relação entre a série, House of Cards, e a questão política, né. Eu vi que abrange a questão de maquiavel, os fins justificarem os meios, né, que a gente tem vivido hoje. A gente trabalha com várias perspectivas, né, porque a política, ela não pode ser lida de uma perspectiva única, né, ela tem várias visões sobre como o processo funciona. Então, a gente pegou o maquiavel, por exemplo, que é um cara que trabalha com essa noção, né, de que os fins justificam os meios, né, de que a política, ela tem que ser tratada em separado da moral, né. As ações políticas não podem levar em consideração aspectos éticos ou morais, porque o que importa na política é a manutenção do poder, e é muito próximo do que a gente tem visto aqui no Brasil, né. Ambos os grupos, tanto o PT quanto o PMDB, estão nessa disputa ferrenha por manter o poder, né, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Mas tem outras visões, né, no livro tem o Rousseau, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que trabalha a questão da natureza humana, ser bom ou ruim, o Weber com a questão da burocratização e da racionalização do processo político. Então, fica o convite aí para quem se interessar, o livro está disponível na livraria que tem lá na UPF, no Centro de Convivências, pela internet também, pela Editora Escritos, e pela Editora Livraria Cultura também tem no site para a venda. Vinícius, a gente está encerrando o nosso programa e eu não poderia deixar, mas bem rapidamente, porque o Alexandre aqui já está me pressionando, para que eu possa, você faça assim uma perspectiva bem rapidinha do futuro que se avizinha. Como é que tu vê essa perspectiva agora para um futuro a médio prazo? Tá, a curto prazo nós vamos ter, né, vai ser aprovado efetivamente, a gente tem a 50% dos votos no Senado, pelo menos o aceite do processo de impeachment pelo Senado, né, ou seja, vai haver um afastamento 180 dias da Presidente, isso é basicamente inevitável, porém, esse processo vai voltar de novo para o Senado e a exigência que tenha dois terços da votação, né, do Senado. Exato, tem que ter dois terços, pelo menos, do Senado aprovando o impeachment, né, o que é mais difícil porque o PT... Isso quando ele voltar, né, hein? Isso, quando voltar, depois de 180 dias, né, vai ser presidido pelo Presidente do STF, vai ter uma disputa bem acirrada, muito mais acirrada do que na Câmara, na verdade, e que, como o Senado se renova só a cada oito anos, então o debate está muito mais equilibrado lá. Então, assim, a gente tem um cenário de instabilidade mesmo pela frente, né, não tem como prever o governo. E, junto a isso, o fato é que no meio desse processo tem eleições municipais agora em outubro, né? Exato, vamos ter... Então, Vinícius, eu quero... Vinícius Halber de Souza, eu quero te agradecer pela tua atenção, pelo teu carinho ter atendido o nosso chamado. A tua fala foi muito pertinente, foi muito apropriada. Eu acho que nossos professores e a comunidade em geral, ela teve hoje uma aula de cidadania e também de sociologia. Então, agradecemos o teu carinho, a tua atenção e agradecemos também a sua atenção, o seu carinho e convidamos a todos para que fiquem aqui conosco na TV Câmara, canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa semana a todos e uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho